Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Bertão e Scasterix fazendo mais vídeos de Raids e Shadow Legends. Pessoal, estou aqui para poder falar desse anúncio aqui. Temos aí a nova atualização, mas olha só, temos aqui a respeito do Artefato Impulso. Não é falar Artefato, equipamento, enfim, tá? Então ele foi bufado, é, ele foi bufado, não nerfado, ele foi bufado, mano. O bacana disso aqui, gente, com relação a esse Artefato é o seguinte. Duas peças, duas peças em vez de quatro agora, tá? Duas peças dá 12% de chance de reduzir o tempo de habilidade e tempo de espera em um turno, tá? Duas peças apenas, tá? Duas peças, olha só que legal. Então eles colocaram duas peças, vai dar 12% de velocidade e mais a questão de 12% de chance. É lógico, né? Com quatro peças era 30%, mas duas peças é interessante. Por quê? Porque se a gente colocar seis equipamentos, são 12% multiplicado por três. Então o 7 Impulso agora na parada está na pauta, mano, da galera, tá? 7 Impulso. Outra questão aqui é com o 7 Zil, tá? Esse Zil aqui, ó. Esse equipamento aqui. Antes era quatro peças também, agora duas peças dele, 20% de dano crítico, 3% de chance, 3% do dano pra cada 25% da vida desse campeão, que esse campeão tiver, tá? Então outra questão aqui com relação ao Zil, certo? Então, gente, olha só que bacana. Esses dois itens aqui foram diminuídos o número de equipamentos, de quatro pra duas peças apenas, tá? O Impulso aqui vai ficar agora como alvo da galera, com certeza, e do mais por causa da parada de velocidade ali. Muita gente vai utilizar esse tipo de equipamento, tá? Isso faz parte da nova atualização 8.40, certinho? Então esse é o primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês a respeito desses equipamentos aqui. A Plata quer fazer ali o meio de campo ali pra poder ganhar dinheiro, mano. E não mais que esses dois itens aqui agora, certinho? Então, curtir o meu vídeo, lá fica curtindo o meu vídeo. Obrigado a todos vocês que estão seguindo o meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends, play for free.